Oi gente, muito bom dia, chega mais pra você que está nos acompanhando, este é o Minuto Bom Dia, nesta segunda-feira. Eu lembro que você pode participar aqui do nosso programa deixando o seu recado, diga da cidade, de onde você está nos vendo. A gente começa o nosso programa de hoje indo ao site do Jornal Bom Dia, para saber quais são os destaques, porque a polícia segue a procura do casal lá em Barracão, o casal que está desaparecido lá no município. Entre outras informações, as lentes de contato dental em parceria com um dos melhores protéticos do Brasil. Entre outras informações, você pode estar acessando no site do Jornal Bom Dia, www.jornalbondia.com.br. Vamos agora saber quais são os destaques do Jornal Impresso Digital do Bom Dia, edição deste fim de semana, que traz na capa a moda autoral empreendedorismo materno gestado com a filha. A coluna do Rodrigo Finardi, ele fala sobre o calendário de debates eleitorais que já está definido e vai acontecer aqui na TV Bom Dia. Unimed Erechim completa 49 anos em franco processo de transformação digital. Na página 4, os colunistas de opinião e na 5, o empreendedorismo materno gestado com a filha. Tem outras informações na página 6. Também na 7, a manutenção do caos e miséria é destaque na coluna do Igor Miller. Na página 8, a gente tem a odontologia, missão que influencia na qualidade de vida, o dia mundial do dentista. Parabéns aí a todos estes profissionais. No caderno novidades do Bom Dia, Bruna Biasi, única médica mulher na área de coloproctologia em Erechim. Também tem outras informações, tatuagens, registra momentos especiais. E na página 3, tem mais informações, também novidades deliciosas para as crianças do supermercado Querência. Página 4, projetos que vão além. Entre outras informações, óptica, visão. Pode passar. Tem na página 6, também aqui no caderno de novidades do Bom Dia, as lentes de contato dental. E na 7, a Vila Trentin, 5 anos de conquistas e sucesso. Está também falando na página 8, tendência da moda masculina, verão 2020. E o caderno do Bom Dia, Saúde, traz destaque para o mês de alerta, prevenção do câncer de mama, o outubro rosa. Outras informações, alergias oculares. Também o combate ao estresse. Ele está falando aí também, então, do outubro rosa. E o balanço, 7 em cada 10 pacientes com diagnóstico de Covid-19, tem até 60 anos, segundo o levantamento. Está também falando sobre ensino superior, pandemia, indefinições e inseguranças para a formação, reportagem da Amanda Mendes. Tem os classificados do Bom Dia, também o caderno de variedades. E na segurança, autuações para CNHs vencidas seguem suspensos, segundo o CONTRAN. Na contracapa do Bom Dia, sábado foi dia de Grenal, empate aí, né, o Inter e o Grêmio. E o Ipiranga enfrenta o São José em Porto Alegre. O Ipiranga ganhou ou venceu? Acabou perdendo, né, contra o São José pela Série C. Outras informações podem ser acessadas no site do Jornal Bom Dia, www.jornalbondia.com.br. Vamos ver como é que fica o clima para o dia de hoje, porque tem previsão de chuva nesta segunda-feira, 3 milímetros aí pela previsão. Amanhã, então, e o resto da semana deve seguir com o sol, alguns dias também com chuva, a gente vai detalhando ao longo da semana para você. Eu lembro que ao meio-dia o Leandro Zanotto vai estar apresentando Bom Dia Notícias, com mais informações aqui da nossa região, você também é convidado a acompanhar. Um ótimo dia para você, eu retorno amanhã, terça-feira, com o Minuto Bom Dia a partir das 10h30 da manhã. Até mais!